Olha a gravação original pra você, hein? Olha o jogado do Rivelino, ó. 1968, era menino ainda na Riva. Paulo Borges. Olha o Tostão entrando aqui pelo meio, olha o Tostão, ó. Era o jogo contra o Juventus, Clube Atlético Juventus. Jogo preparatório pra seleção brasileira enfrentar o Uruguai. Tostão menininho, ó, garotinho Tostão. Hoje correnta na rede Bandeirantes 3 a 1, vamos ver de novo. Tirou dois, deixou um sentado. Aê, Tostão! O Brasil 1 a 0. Vamos ver o segundo gol, o segundo gol seria marcado pelo Rivelino. A bola do Tostão, hein? Que jogada, Riva veio no rebote, ó, e jogou lá dentro. Bateu no goleirão e desviou, foi pro fundo do gol. 2 a 0 no placar. Dá pra gente ver de novo esse gol do Rivelino, aí, ó. É a gravação original, hein, pra você. Do arquivo exclusivo da rede Bandeirantes. Teve um ali que ficou plantando o bananeiro ao contrário, Rivelino metendo lá dentro. O placar final seria 3 a 0 pra Seleção Brasileira. O terceiro gol, marcado por Paulo Bordes. O sorriso do Paqui, jogada que passe do Tostão pro Paulo Bordes. Seleção Brasileira, 3 a 0. Pra jogar depois com o Uruguai. Só uma conferida na repetição do lance.